Ei! Bonjour, todo mundo! Hoje vamos aprender... Vocês pensavam que eu esqueci de vocês que querem aprender a melódica? Quem não tem cão, caça com gato! Pois é, hoje vocês vão aprender Asa Branca. É uma música que eu recomendo para vocês começarem a tocar a escaleta. Certo? Escaleta em francês chama melódica. E no final vocês vão ter um playback para estudar em casa. Nossa, que legal, né? Vamos nessa! Tchau! 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 Olá pessoal! Hoje vamos aprender a música Asa Branca, que é um hino universal, uma música bem fácil de aprender e é uma música para iniciante. Primeira coisa é descobrir onde estão as notas. Então, a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vamos usar esses cinco dedos e essas cinco notas, as cinco primeiras notas, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ré, Mi, Fá, Sol. A última parte vamos ter duas notas a mais. que é a nota de Si bemol. Onde é que fica o Si bemol? Vocês vão procurar, olha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá sustenido. Lá sustenido e Si bemol é a mesma coisa. Essa nota aqui. Antes do Si, essa notinha preta. Iremos usar também um Lá mais grave. Tá bom? Vamos nessa! Mais uma vez. Mais uma vez. Agora vocês vão estudar com o playback do violão. Um, dois, um, dois, um. Tchau. 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 Tchau.